E aí pessoal, voltamos aqui com essa continuaçãozinha linda de Fatal Frame Vamos ver o que se assocede Fui lá beber uma más água né, porque a garganta tá como podre Ó o Buggy Supremo Se ninguém se lembra de alguma coisa, significa que nunca aconteceu né Eu não tenho nenhuma memória de minha infância A ilha que eu nasci, que eu cresci, aqueles com que eu vivi, a casa onde eu vivi, meu pai Consegui me lembrar de nada Nada do que aconteceu lá atrás, quando a gente desapareceu Nem as outras garotas conseguem Aquelas que foram encontradas comigo Só uma pequena memória permanece Uma musiquinha Tá porra, esbagaçamento mental Rebolamento Capetismo Olha Coisinha linda esses gráficos Consertaram o rosto dela né, porque na versão do Wii ela tava com uma cara meio de doente Mas agora tá mais saudável Mas agora tá mais saudável A memória acaba lá Sempre incompleta e sempre acompanhada daquela música O que essa memória significa? Tem que abaixar o brilho Aquela A ilhazinha é muito misteriosa As duas de minhas amigas, Marie e Tomoe Zero Foram recentemente contradas mortas Elas estavam com a gente no dia do desaparecimento Naqueles anos atrás A Madoka e a Misaki, aquelas outras duas Foram lá pra ilha E nunca mais voltaram Bruca, você não deve chegar perto daquela ilha lá Ah mamãe Algumas coisas é melhor ficar desconhecidas Mas tem algumas coisas que eu não consigo deixar de saber Quando eu achar a verdade sobre Eu quero achar a verdade sobre o que aconteceu naquele dia E eu quero saber O que está além daquelas memórias perdidas Olha que bonita esta parte Os personagens adoram investigar a mansão do cão de noite né Incrível isso Primeiro capítulo Fase 1 Olha só A Invocação Yuruka Mirazuki Nós sabem Agora os capítulos é chamado de fase né Porque faz referência a lua Muito desaurada Investigária Muito maléfico Que saudades de voltar aqui neste salãozinho infernal R1 mais quadrado Modo câmera Eto Bosta Merda Como que é o botãozinho aqui caralho Quadrado Triângulo Não estou sabendo jogar essa bosta Start é o que? Start é só mapa Tá porra Botãozinho satânico Como que é? Rio né Caralho Só de abrir esse modo Chegando troféu Aí sim Vision Esse modo já tinha no outro Na versão do Wii Mas você tinha que zerar O jogo Para poder Acho que a gente conseguiu todas as missões Para poder liberar esse modo Alguma coisa assim Ruka Mas está muito abrilhosa Eu vou ter que Ter que desbrilhar tudo isso aqui Cadê a granulamento? Tudo no máximo Olha só E é assim que está a Ruka Em sua nova versão Muito linda Como que é? Só que tem que virar a câmera né? Vira a câmera um pouquinho Se a vagabunda ficasse parada Essa camerazinha é viada Vamos ver aqui agora Uma coisinha de tesourão Agora pronto Subição E deceção Subição Como que desce? Como que sobe? Olha se você desligar os gráficos Fica tudo Imperfeito As imperfeições do personagem As texturas E o balangamento total E o balangamento total Ata subição Ata de decisão Mas é claro que você não pode ver a saia Porque o personagem some No ar E esse é o modo câmera Muito lindo Bicho Oh meu Deus Me lembro Alguma foto Eu conheço esse lugar De algum modo Vamos ver Aquele portãozinho inicial Rapidamente Muita desvoação Na saia Koreuana Nil Nota da Madoka A dorzinha muito maligna E muito pesada Está meu coração Desde que eu Coloquei meus olhos na ilha Lá na nossa frente Porque só Porque só Uma imagem assim Tão fraca Da ilha Pode ser difícil De fazer a gente respirar Quando eu tento me lembrar De alguma coisa E eu não consigo né Da vez que nós Passamos aqui Alguma coisa assim A mística A mística A mística A mística devia estar certa Tem que ver Alguma coisa aqui Quando ela De repente Me contou Que estava indo Para a ilha Eu segui ela Sem poder hesitar Alguma coisa assim Ela estava determinada Vem aqui E eu estava com medo Ela não vai me contar Sobre isso A ilha Está ficando mais perto Agora A mística Ficou olhando Para ela De um modo frio Como se sua visão Fosse apenas Pairando sobre O horizonte Não sei Sei lá Fixada no horizonte A mística Sem nenhuma ação Só olhando A ilha Chegar mais perto A única coisa A única coisa que ela fazia Era continuar Mantendo Mantendo a Continuar Olhando a ilha Que ia desaparecer Dentro da noite Quando Maria O som já acontece O som já acontece Na sua cabeça Automaticamente Mas aí Quando você vai passar Para outra língua Dá um bug memorial A saia Vai subindo Descendo Olha Voação Voação Quero ver a saia voando Quero ver a saia voando Tá porra Rodopio Todessa Secretinha Demais Secretíssima Demais Olha Voação Super secreta Desce menina Agora é para descer Desce de canto de cá Ah bosta Quero ver tudo Corre menina Que isto Madrigal O fantasma do cão Ó Que das hora Outra novidade Só de você encostar perto Já deu o save automático Isso é muito lindo Mas aí você pode Dar o save tradicional E aqui tem as trocas Por remedinhos Aqui é um panfleto Para pegar aquelas bonequinhas Lá Sabe Lembra que tinha aquelas bonequinhas Para você arrecadar Então Isso aqui é um panfletinho Falando onde está Todas as bonecas Isso é uma novidade Só dessa versão aqui Extras Aqui as lentes E aqui roupinhas Roupinhas normais Muitas roupinhas Para se comprarem E acessórios Negócio de cabelo Óculos Três mil pau Não tem dinheiro Aqui ó Quando você tem o save Do Fatal Frame 5 E você Pega esse jogo Quando você vai instalar ele Você ganha isso aqui A câmera do Fatal Frame 5 Se vocês estão lembrados muito bem Muito Coisa bizarra Coisa bizarra Só isto Deixa eu dar meu save tradicional Que são desses Eu prefiro dar save assim Porque vai que dá alguma merda Então né É sempre bom Já deu save né Então deixa eu ver uma coisa Como que é o botão de Ah tá o do meio Retornar pro título Não tem como retornar pro título Configurações Sua câmera Porra saia voou tudo ali E vamos lá né Esse lugar está estranho Fazendo os barulhos Museu do Dr. Kunihiko Aso Muito maléfico Já pensou que honra né Chegar no Dr. Aso aqui Nas mistérios dele Que maravilha Ai Madoka Eu queria estar lá Bloqueada Ainda bem que não Então já ia meter o tapão Em todo mundo Oi Museu Aso Madoka deve ter entrado aqui Vixe Já achamos a câmera Misteriosa O que é isso Papelzinho Tá porra Uma vez teve um grande desastre Nessa ilha Na qual destruiu E cal Que quase destruiu A ilha Ai ela ficou Uma ilha Muito temida E parecia que era um lugar Que era perto do inferno Do mundo dos mortos Né No entanto Ela se recuperou Do desastre E nunca mais Separou as pessoas E não ficou mais fechada Para as pessoas De fora da ilha Como uma pessoa De fora Um forasteiro Né Parece que eu Antecipei A minha visita Para minha surpresa O líder Ficou muito Muito feliz E me saudou muito Aqui nessa ilha Né Parecia que ele tinha Alguma esperança Que eu pudesse ajudar Com essas culturas Aí E o festival Kagura Festival tradicional Da ilha Né Podesse ajudar Com essas Escrituras Que falavam Sobre os rituais E tudo mais Essas coisas Tradicionais da ilha Para o mundo de fora Né Ah tá Doutor Kuni Doutor Aso Ia ser capaz De ajudar As pessoas De fora De fora Da ilha Rogetsu Os outros Ilhas Do Japão A passar A tradição Da ilha Conforme ele ia Estudando aqui Ele ia Viajando E espalhando Essa cultura Por todos os cantos Eu vim aqui Para a ilha Para procurar Materiais Para câmera E aqui Acreditando 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 que a alma A alma Ainda está conectada Com outro mundo Depois que o corpo Morre Eles dizem que a lua É um símbolo Daquele mundo Do mundo dos mortos Né E também Apresentado pela lua Apresentado pela lua A máscara Que conecta O outro mundo Tem muitos tipos De máscara Aqui nessa ilha Eu espero 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 Que eu consiga Muito Dazonamente Avançar Minhas pesquisas Paranormais Investigando Todas elas Sabe Que isto Moradores da ilha Encontrados mortos Vixe Aproximadamente As 4h30 da tarde De ontem O capitão Do barco Oboromaru Parou na ilha Rogetsu E falou Sobre várias Mortes múltiplas Dos moradores Da ilha Todos aqueles Corpos foram encontrados Com suas mãos Cobrindo seus rostos E a polícia Falou Que estava com medo De ser Alguma coisa Infecciosa Infecciosa Algum tipo de doença Infecciosa Não sobrevivente Nenhum sobrevivente Foi encontrado A polícia Prolegia Continuar As pesquisas Daqueles moradores Da ilha Que o seu paradeiro Ainda Continua Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi No entanto Todo mundo da ilha Parece estar Ou desaparecido Ou morto Não tem sinal De nenhum conflito Ou Nenhuma briga Não tendo Não tendo Mais um papel Mais um papelzinho Meu Deus do céu Professor Professor Aso Chega Doutor Aso Cientista Muito supremo Doutor Kunihiko Aso Chegou na ilha Rogets O professor Tem um Um conhecimento Profundo Sobre estudo De folclore E quer estudar As lendas E tradição Da nossa ilha Ele também vai Também vai Estar presente Para observar O festival Kagura Que vai ser Feita amanhã Com sorte Isso vai Dar Isso vai Fazer com que Muitos visitantes Venham Para a nossa ilha Principal Também foi Anunciado Que Que o quarto Onde ele está Vai ser Transformado Em um museu Em sua honra Olha que lindo Então quando ele Veio para cá Ele ficou Instalado nesse quarto Aqui Das horas Então pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que tenham gostado E fui embora E cheguei Tchau Vixe Coisa maligna Camerinha está como? Fotografando Coisa maléfica Dos inferno Vira para o caminho Ele está com vergonha Tchau 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 Obrigado.